Morir e com canto de alegria o sereno Não deixei do coração ouvir hoje A voz de Deus, de Deus Vida do avião, se mostre o mundo por terra Jesus, de Deus, de Deus, que nos criou O que queres, de Deus, nosso amor Irmãos, de Deus, de Deus, que nos criou A voz de Deus, que nos criou Com sua mão Adorei as que encontrou Com sua mão Não deixei do coração ouvir hoje A voz de Deus, de Deus Oxalá, ouvir hoje A Tua voz Não percebe os corações Como em Meribah Como é naça no deserto Aquele dia Em outrora posso Vai me provocar Apesar de ter visto as minhas obras Apesar de ter visto as minhas obras Apesar de ter visto as minhas obras Não deixei do coração ouvir hoje A voz de Deus, de Deus Não deixei do coração ouvir hoje A voz de Deus, de Deus Não deixei do coração ouvir hoje A voz de Deus, de Deus A voz de Deus A voz de Deus A voz de Deus